Música 19 de abril é o dia do índio e a gente vai mostrar o trabalho da EMATER com as comunidades indígenas incentivando ações de inclusão social e produtiva, segurança e soberania alimentar e geração de renda além disso no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver A abertura oficial da colheita da NOSPECAM e segundo simpósio sul-americano foram realizados em Cachoeira do Sul Negócios e soluções criativas e tecnológicas na Expo Agro em Santo Cristo No quadro Janela Rural um dos produtos da Embrapa mais conhecidos do país é alternativa de produção e renda para pequenas propriedades E na receita da semana bolacha de mel Assista o Rio Grande Rural às 7h30 da manhã na TVE